É Mais Uma Noite E o meu travesseiro estão me sufocando As horas pra mim têm sido dobradas para o meu castigo Eu não sei porque esta mulher malvada faz isto comigo Mulher Sei que você é delincada demais Mas o ciúme esquecendo por vir É como doença não me deixa em paz Mulher Sabes que tu és o amor da vida minha Se você voltar não vivo mais contigo E parei de ti a mais linda rainha Mulher Sei que você é delicada demais Mas o ciúme esquecendo por vir É como doença não me deixa em paz Mulher Mulher Sabes que tu és o amor da vida minha Se você voltar não vivo mais contigo E farei de ti a mais linda rainha Inclusive Connecte O que é isso?